Música Morar mais por menos é a amostra que está em cartaz na antiga maternidade Ilda Brandão. Confira os ambientes apresentados pelos profissionais. I want to be happy, but I won't be happy till I make you... Esse ano, o Meu Ambiente no Morar Mais é uma loja onde serão vendidas as cadeiras de design da Elemento. O destaque é que o visitante poderá escolher o modelo, a cor, a forma de pagamento e fazer a compra diretamente daqui da loja. E o produto será entregue na casa dele. Desde o início desse projeto, eu quis experimentar a possibilidade de fazer uma ambientação rápida e fácil, que é o caso da montagem das lojas em geral. Então eu utilizei nas paredes uma adesivação têxtil em tecido Oxford da Criata, para obter toda essa unidade de cor. O projeto gráfico dessa adesivação foi todo desenvolvido pela designer Katia Ney. Como o espaço é muito pequeno, eu criei para a exposição das cadeiras, esses nichos em MDF padrão laca, que são da Eucatex, que é um material com acabamento excelente, que eu utilizei também no ano passado aqui na mostra. Os móveis de complemento, como a mesa de atendimento e o aparador, são da América Móveis. Eles aparecem aqui em poliéster branco. A diferença do poliéster em relação à laca tradicional é o número de camadas de pigmento a mais, que confere ao produto esse aspecto aveludado. A iluminação é bem simples, foi feita através desses varais com lâmpadas dicróicas da Bajur de Arte. Para finalizar essa ambientação, eu quis tirar partido também da luz natural. Por isso eu usei essa persiana da criativa da Amem Casa, que dá um efeito muito agradável ao ambiente. Essa loja é uma ótima oportunidade para você adquirir aquela cadeira que sempre sonhou. Vale a pena conferir de perto? A loja Casa de Carlota espera por você. Pode entrar. Aqui, a casa é sua. O meu ambiente Namorar Mais 2011 é o banho do casal. É o espaço Belar. Como a Belar tem dois ambientes aqui e o outro tem uma tendência bem sofisticada, brilhante, eu quis fazer um ambiente mais acetinado, mais aconchegante, para mostrar toda essa diversidade de produtos e estilos que a Belar oferece. O maior desafio do meu ambiente foi a janela muito grande e, ao mesmo tempo que ela é uma peça dominante e interessante de ser mostrada, porque faz parte do patrimônio histórico do imóvel, ela é desproporcional ao tamanho do ambiente para um banheiro. Então, eu acabei jogando a bancada atrás da janela e criando em L esse tocador com o espelho desse lado. A bancada foi feita em ecoarte, que é um material totalmente sustentável, feito com 92% de quartos. Então, é um material feito com resíduo de rocha e de sedimentos. Então, é um material totalmente amigo da natureza. Eu utilizei também as pastilhas da INTE, que são um lançamento em Minas, que são pastilhas feitas com vidro reciclado. E também, da INTE, a faixa feita com vidro e sobras de madeira de demolição. Outro material utilizado aqui foi os produtos da Porto Belo, porcelanato. O porcelanato Arlis, que é similar a um limestone com vantagens em termos de durabilidade, de manutenção e custo também. E o madeirado, o rovére areia, que é igualzinho à madeira e pode ser utilizado num banheiro, coisa que a madeira jamais poderia ser utilizada. Na área do banho, eu utilizei uma banheira da PretJet, uma banheira de imersão. Então, é uma banheira que já vem com acabamento lateral, que facilita muito a instalação. Também utilizamos o Box Solution, que é um box que recolhe, é uma tecnologia nova e que deixa o espaço bastante livre. Essas luminárias foram feitas a partir de um globo de sisal de artesanato comprado no mercado central. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é de dar essa valorizada no artesanato com outros elementos. Nessa circulação que nós temos antes do banheiro propriamente dito, eu utilizei os mesmos materiais do banheiro. Então, nós repetimos aqui as pastilhas da INTE. Uma solução econômica também é utilizar nichos no lugar de armários. Aqui a gente aproveitou o vão que existia e criamos prateleiras de MDF branco. E para valorizar, eu coloquei essas tiras de espelho na frente, que deram uma realçada nas prateleiras. E aqui a gente utiliza organizadores, cestos de vime, para expor o que é mais feinho, fica escondido. E as toalhas, até os papéis higiênicos e alguns adornos podem ficar totalmente expostos, desde que eles estejam organizados. organizados.